Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, diretamente de Amsterdã. Estou aqui na turnê quântica, depois de ter passado por Lisboa. Estou muito feliz. Muitas palestras, muitas trocas, muitas parcerias, conhecendo pessoas, levando esses conhecimentos, percebendo cada vez mais que o ser humano vai para qualquer parte do mundo, mas na essência ele está sobretudo buscando ser feliz, ele está sobretudo buscando ser uma pessoa próspera, buscando ter saúde e por mais distante que ele vá, ele carrega a sua essência. Então se ele é uma pessoa feliz, ele leva a sua felicidade, se ele é uma pessoa infeliz, ele leva a sua infelicidade. E é sobre isso que eu vou falar no Despertar Quântico de hoje e convidar você, inclusive a gente está aí fazendo um relaxamento para as pessoas que querem nos acompanhar, no Despertar Quântico e ter todo dia, todo dia, 365 dias, porando uma reflexão como essa que eu vou fazer aqui, exatamente para te trazer força, para te trazer poder, para te trazer alegria, para te trazer conexão, para que você possa se fortalecer no seu propósito e fazer com que a vida faça sentido. É exatamente isso. As pessoas que vivem com propósito, as pessoas felizes e otimistas, elas vivem pelo menos 11 anos a mais. Olha só, então eu vou fazer uma reflexão sobre a questão de padrões de felicidade e de infelicidade aqui. Pessoas infelizes reclamam do que não têm e terminam atraindo mais do que não querem. Pessoas infelizes agradecem pelo que têm e vibram na gratidão para atrair aquilo que querem. Então a grande questão, gente, é quando você tem um padrão de vitimização, é praticamente como se você tivesse perdido as esperanças. Então você criou um padrão, um padrão de vítima da pessoa que está sempre reclamando e achando que as pessoas estão tramando contra ela, que a vida está tramando contra ela, enfim, que tem sempre alguma coisa errada fora dela e ela é a que está sempre certa. Ela está criando uma situação praticamente insolúvel para ela. Porque o que é que acontece? Se você está sempre nesse padrão de vitimização, primeiro que você certamente vai ser uma pessoa infeliz, a sua vibração vai ser uma vibração baixa, você está num nível de frequências mais baixas, ou seja, você está num nível denso da matéria. E por isso você tenderá, como o universo responde à nossa vibração dominante, você tenderá a atrair mais e mais e mais daquilo que você reclama. Porque é como se você estivesse dizendo para o universo, para Deus, para a mente cósmica, para a mente criadora, olha, eu não estou entendendo essa situação. Manda um pouco mais para mim. Toda vez que você reclama, você está pedindo que aquela experiência se repita. Você está pedindo um reforço daquilo. Por isso que as pessoas muitas vezes têm que chegar a sofrimentos absurdos para que elas saiam daquele padrão e elas entendam que elas têm que entrar em uma outra vibração, na vibração do amor, da compaixão, enfim, da gratidão. As pessoas felizes, elas agradecem, elas agradecem pelo que têm, elas agradecem pelos desafios que têm, porque veem oportunidade em tudo. Elas não se deixam levar por esses processos de auto-sabotagem que colocam na posição de vítima. Elas não se sentem derrotadas diante do insucesso, do fracasso. Então, isso é um traço claro. Além de manter o foco, além de buscar trabalhar dentro de um processo de cooperação e buscar também o encontro de pessoas que estão na sua vibração, um traço das pessoas de sucesso, que são pessoas mais felizes e realizadas, é que elas não veem o fracasso como um fracasso. Elas veem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e não como uma vítima. É uma vítima das circunstâncias, que é exatamente o padrão das pessoas infelizes, que praticamente se viciam, muitas vezes, em serem felizes, serem tristes, em serem doentes, porque elas não conseguem ver o outro lado da possibilidade de olhar exatamente para a oportunidade que os desafios estão vivendo. Então, eu te convido a olhar para qualquer tipo de padrão de auto-sabotagem, qualquer tipo de padrão de negatividade que você carregue, você se fortaleça dentro de uma vibração. Assistindo Despertar Quântico, você tem a oportunidade de todo dia estar exatamente se fortalecendo, se inspirando, se motivando para ser uma pessoa melhor e recebendo uma energia extra para despertar para novas possibilidades, para que a vida, de fato, faça sentido para que, de fato, você se conecte ao caminho do seu coração, buscando a sua missão de vida, expressando os seus talentos, para que, dessa forma, você possa inspirar a sua alma a cada dia acordar e dormir na perspectiva de ser uma pessoa melhor e de fazer sempre o seu melhor. Desperte-se! Amanhã, não. Na próxima semana, nós teremos mais uma reflexão aqui para você no IGTV, também no YouTube e, em breve, já estaremos também no podcast para que você possa nos acompanhar no podcast. E se você quiser ter, todo ano, uma reflexão como essa para te empoderar, para te trazer força e energia, para elevar a sua vibração e se conectar ao seu propósito, então é só você fazer a assinatura do Despertar Quântico, será um imenso prazer. E se for o Despertar Quântico Prêmio, nós vamos ter ainda o prazer de nos encontrarmos uma vez por mês para fazer uma meditação juntas, ter uma aula ao vivo para que você possa tirar as dúvidas comigo e a gente possa se fortalecer juntos nessa caminhada rumo ao despertar. Até a próxima semana! Música 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 Música